Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar cantuccine! Essa receita quem me pediu foi o Marcos Paulo, é um inscrito do canal. E claro que eu vou fazer porque o cantuccine é delicioso. Só que ele me pediu uma tarefa quase impossível, já que a avó dele fazia o cantuccine, então não tem como, receita de avó é impossível ficar com o mesmo sabor. Mas de qualquer maneira, vai aí a minha receita de cantuccine que também fica ótima e você vai gostar Marcos Paulo. Então é isso, valeu aí Marcos Paulo, um beijo pra você e vamos aos ingredientes. Você vai precisar de açúcar, farinha de trigo, amêndoas, ovos, fermento em pó químico, essência de amêndoas, sal, zeste de um limão siciliano e manteiga. Essa receita é muito rápida de fazer, então eu vou começar misturando os meus secos aqui no meu bowl, depois eu vou adicionando os ovos um a um e o resto dos ingredientes. E o último ovo eu vou colocar a clara aqui e a gema eu vou guardar pra pincelar em cima do biscoito. Vou dar uma misturada e depois eu vou adicionar os outros ingredientes. Agora eu vou raspar a casca do meu limão siciliano aqui. Isso dá um sabor especial, é delicioso. Se você tiver outro limão, pode usar também. Mas o sabor do limão siciliano com certeza é especial. Por último, eu vou adicionar aqui as minhas amêndoas. Eu torrei as amêndoas antes de colocar e torrei um pouco demais. Então, claro que na hora que você for torrar, não precisa torrar assim tão torrado. Só dá uma torradinha de leve no forno e já era. Se começou a sentir o cheiro de amêndoa pela casa, pode tirar. Vou jogar aqui um pouquinho mais de farinha porque minha massa tá grudenta. E ela fica grudenta mesmo, não é uma massa que solta muito da mão, mas... Já era, tá pronta a massa do cantuccine. Agora eu vou dividir a minha massa. Vou dar uma enrolada nela. E depois a gente vai cortar em formato de biscoito. E agora eu vou colocar aqui na minha forma. Eu untei a forma com manteiga, mas se você preferir, pode usar também o papel manteiga que facilita a vida. Agora é só pincelar a gema em cima deles. E agora eu vou levar pro forno pré-aquecido a 180 graus por uns 15 minutinhos. Só até eles darem uma firmada e aí eu vou voltar e cortar eles. Depois a gente volta de novo pro forno. Então vamos lá. Já deixei meu cantuccine até endurecer. Eles já estão bem durinhos, então eu já consigo cortar. Vou tirar eles aqui da forma e vou cortar eles ainda quente. Porque assim a amêndoa tá molinha, então é fácil de cortar. E o formato do cantuccine é feito assim na diagonal. E agora eu vou levar pro forno pra eles dourarem. Então eu vou deixar uns 5 minutos de cada lado. E depois eu vou tirar até eles ficarem bem dourados e bem crocantes. Meus cantuccines ficaram deliciosos. Ficariam ainda melhor se eu não tivesse dado essa tostada nas minhas amêndoas. Então lembra de não tostar desse jeito suas amêndoas aí. Então é isso, pessoal. Se você quiser alguma receita italiana, deixa aí embaixo nos comentários que a gente vai fazer pra você. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!